Ô, meus amigos, como que vão vocês, mano? Mais um vídeo aqui de Demon Tower Slayer, esse jogo aqui que vocês amaram todas as vezes que eu trouxe, cara. Eu tô aqui com um Onizinho novo, né, cara? Mas eu vim aqui, cara, pra mostrar o novo Rengoku que tem aqui no jogo, né? Que talvez muitos de vocês não saibam, mas o jogo atualizou e trouxe alguns personagens aqui. E não sou eu que tenho o Rengoku, tá? Eu vou mostrar pra vocês o Rengoku que o Central Nerd tem aqui, velho. Eu quero ver a força, né? A gente vai jogar o Infinity Mode, né? Vai tentar chegar bem longe aí, né? Ele tá tentando pegar uns personagens ali. Eu acho que ele tá tendo na busca do Muzan, né? Que o Muzan ali é muito forte, né, mano? E eu vou ver se eu consigo tirar um 3 estrelas aqui, mano. Porque eu tô precisando, né, fazer um Fusion aqui. Eu queria pegar outro personagem 4 estrelas. Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, mano, deu azar, cara. Que azarzinho, mano. Vamos ver se eu tenho uma Task aqui. Galera, a gente consegue muita coisa aqui na Task, né, mano? Então, ó, dá pra girar mais uma vez aqui, ó. Então, vamos ver, mano. Se vem, é um 3 estrelas melhor. Mano, bugou. Meu Deus. Nossa, de novo 2 estrelas, mano. Ah, não, velho. Não, 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 não. Que azar, mano. Que azar. 2 estrelas, vamos ver. É, não dá pra fazer nada com esses 2 estrelas aqui, né? Nadinha, cara. Então, como vocês podem ver no meu deck aqui, mano, eu tenho 3 Tomioka 4 estrelas, cara. Eu tô esperando pra fazer vários 4 estrelas aqui, ó. Mano, eu tenho 4, na verdade, Tomioka 4 estrelas. Então, eu tenho 5 bonecos pra fazer Fusion aqui. Então, eu vou precisar de mais 4 bonecos 4 estrelas pra eu fazer uns 5 estrelas, né? E ter a sorte de vir um Rengoku. E eu preciso farmar bastante moeda, cara, pra conseguir pegar o Rengoku 1%, né? Mas é bem difícil, né, galera? Tem que ter bastante sorte. Mas hoje aqui a gente vai mostrar, porque o Central Nerd tem o Rengoku, né? E ele vai aproveitar pra mostrar também os bonecos que eu tenho, que eu tenho aqui, ó. Respiração da lua. Eu tô cheio de unir, cara. Eu tenho esse carinha aqui, que eu não sei exatamente quem é esse branquelo aqui, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho esse branquelo aqui. Eu tenho o Respiração da Lua. Eu tenho o Rengoku 4 estrelas, tá? Então, quer dizer, a gente pode mostrar o Rengoku 4 estrelas e o 5 estrelas pra ver a diferença de dano também, né? Que ele também deve ser muito forte 4 estrelas. Deve ter sua especialidade aí, né? Que assim, aqui esse jogo, cara, o boneco 4 estrelas pra 5 estrelas nem tem uma diferença gritante, assim. Por exemplo, o cara da Respiração da Lua tem muito dano, cara. Tem mais dano até que o Muzan. Só que o Muzan tem umas especialidades, né? Que faz ele ser superior à Respiração da Lua. E esse jogo é muito complexo, gente. Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa legal, cara. Então, eu vou chamar o meu amigo aqui, Central Nerd, agora que chegou em perfeita hora aqui. Exatamente, ficou risado, mano. Nossa, mano. Chegou em perfeito momento pra a gente ir em um... A gente ir em um Infinity Mode aqui pra gente farmar umas moedas aqui. Você precisa pegar o seu Muzan, né, cara? Eu preciso. Mano, eu peguei o de 2% agora. Acabei de pegar. Eu queria até te perguntar se ele é bom. Esse... Peguei várias Nezuko. Ah, 2%? Eu também peguei. Esse aqui eu peguei. É? Eu ia até te perguntar se ele é bom. Tu vai testar ele? Não, tem que testar, tem que testar. Ah, então tá bom. E daí eu vejo pelo teu. Quero mostrar esses aqui no primeiro episódio pra galera. Esses que eu tô usando. Eu tô usando o Yu, o Rengoku, o Tanjiro, o Gênia e a vovózinha Kisteria dá... Que ela dá dinheiro, né? Sim, sim, mano. E eu vi que a Nezuko cura. Muito bom, cara. Sim, sim. O personagem que cura. O legal desse jogo é que dá pra te buildar, tipo, botar personagem que cura, personagem que dá dinheiro. Sim, sim. Eu vou levar minha personagem que cura aqui. Eu vou levar a Kikura. Vou levar o meu Muzan. E eu vou levar... Eu tenho o Rengoku 4 estrelas, cara. Nice. É a primeira que eu vi aqui. Aí dá pra testar os dois, né? Exato. Então, eu vou levar a Kikura pra gente conseguir chegar um pouquinho mais longe aqui. Deixa eu pegar aqui. É a duas estrelas. É a mulherzinha duas estrelas. Tamio. Tamio. A três estrelas dela não cura. Eu acho que ela dá Confusion. O legal é que a gente consiga liberar uns slots pra conseguir colocar mais personagem. Exato. Eu, por exemplo, preciso pegar o level 30. Eu já tenho cinco espaços. Seis espaços. Nice. Eu preciso pegar o level 20. É, pra poder botar de cura. Não tem espaço. Então, é importante, cara. É importante. Então, eu vou levar dinheiro. A Tamio. Cara, dá dó de tirar esse Tamioca aqui. O Tamioca 5-3. Ele dá Dead Calm. Dead Calm é tipo um stun, tá ligado? Não, stun não. Ele deixa todo mundo que tá em volta dele imune, né? Ah... Então, mesmo que dá dó de tirar. E o cara da Respiração da Lua dá muito dano. Mas, é. Hoje o foco aqui, de verdade, né? Eu vou tirar o da Respiração da Lua, né? Não bem que a galera acha que vai querer ver se dá a Respiração da Lua. Eu acho que sim, com certeza. Né, mano? Então... Ah, o Muzão tem como tirar o Tamioca. Então, ele tem o Tamioca e o Muzão. O Tamioca já é um personagem mais antigo, né? A maioria da galera já deve ter visto. Então, eu vou colocar o Rengoku no lugar dele. 4 estrelas. E aí, como você vai mostrar os seus 5 estrelas, então tá bom. Tem esse novo Oni também, Branquelo. Ah, se bem que você tem ele, né? Tem. Quer que eu leve ele? Então, beleza. Eu vou levar ele, o Branquelo. Aí, eu posso levar o Tamioca pra ajudar no Infinity. É Jiyoko o nome dele. Então, a gente... Eu não vou levar o Tanjiro, que é 3 estrelas. Não, nem leva. Nem leva. O Tanjiro é um tigasso. É, nem vai estar curioso. Mas, esse Branquelão aqui, a galera, eu acho que vai curtir olhar. Se você tiver o... Qual que é o deck que você tá levando aí? Eu tô levando o Gyu, o Rengoku, o Branquelo, o Genya e o Hysteria, que dá dinheiro. E o negócio que o Show me falou aqui, gente, olha só. Aqui nesse jogo, a loja muda conforme o servidor que você entra. Então, né? Se você juntou um bom dinheirinho ali e quer fazer a boa de algum personagem, tenta ir trocando de servidor, que aqui a loja eu acho que não é de hora em hora. E sim, dependendo do servidor que você tá. Então, beleza. Tamo entrando. E, realmente, mano, é muito aleatório. Tipo, se você sair entrando num service privado dos seus amigos, o sumo é totalmente diferente. Então, por exemplo, você quer o Rengoku, você quer o Muzan, você vai... É só você spamando entrar em service aí, sei lá. E já era. Ah, mano, lembrando que a gente tá jogando de dois. Então, vem dos dois lados aqui, viu? Então, quer dizer... Ó, tá vindo... Cada um vai ter que cuidar de um lado. Então, eu vou colocar... É, você tem cura? Não, não tenho cura, não. Não tem cura? Então, mano, a gente vai fazer assim. É, vamos colocar a tiazinha primeiro. A tiazinha é importante. É, porque senão não tem dinheiro. E você sabe que tem que tomar cuidado aqui pra um no pau do outro, né? Quer dizer, no final das contas, né? A gente vai ter que acabar se ajudando, né? E, ó, a moezinha do dinheiro coloca... Nossa, eles bufaram a moezinha do dinheiro aqui, velho. Tu viu? Tá dando bastante. Ele bufou. Agora só consegue colocar três. E ficou mais caro. Antes era 75. Então, mano, de vez que colocar personagem, vamos colocar personagem tudo aqui, ó. Tudo aqui na chegada. É, vamos colocar tudo aqui, porque aí a gente joga junto. É o mais interessante a gente jogar junto. Ah, liga o auto-skip. Pode ligar. Ah, acho que já tá ligado. Coloca... É, pode spamar a tiazinha aí. Então tá, GG. Aí, o Rengoku pegou. Deixa eu colocar um Muzan aqui. Então, vamos ver se o Rengoku como que tá, mano. Clicamos aqui, ó. Então, o Rengoku aí, ele tem um cooldown de 2.3 no começo, né? Aqui ele já mostra tudo, né? Se você for olhar sem troca. Ele já mostra o cooldown de todos os levels. Ele é AOE? Nossa, mano. Isso é top, mano. Nossa. E é em range, né? Acho que é em range. Ah, tá. Não, na verdade o AOE é o poder especial dele. Ó, você pode ver, ó. Só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia como que funciona aqui o jogo. Todo personagem, ele... Quer dizer, não sei se todos os personagens têm isso, mas... É, tipo, tem o dano... O básico ataque, né? Básico e ataque, que é o primeiro ataque. É o ataque básico que ele dá, por exemplo. Cada ataque que ele dá tem 2.3 de cooldown, 12 de range, 150 de dano. Né? No primeiro pre-grade. O de baixo é o ataque especial. Então, aqui ele mostra no primeiro pre-grade, ó. Damage e CD. Então, o cooldown é 20 segundos pro ataque especial. Você tá vendo ali embaixo? Sim. Não sei se você tá entendendo bem. Tô, tô assim... O ataque especial tem um cooldown de 12, 11, 10, 8. Aí você vai ver, ó. O que vai dando no pre-grade. Por exemplo, você vai ter uma boa referência no Muzan. Que o Muzan, ele vai pegar umas mãozonas, assim, ó. Tipo, ele tá atacando o normal aqui, você tá vendo? Aí, do nada, ó, esse é o ataque especial. Os braços bem malucos. Isso. Esse é o ataque especial do Muzan. Da hora esse ataque. Mano, muito louco e muito forte. O Muzan é um dos mais fortes do jogo. Eu tinha visto no teu vídeo. Naquele vídeo anterior que você trouxe. O Muzan tem muito dano. Só que o Rengoku tem mais dano que o Muzan. É o ataque básico do Rengoku. Ó, dei o upgrade aqui nele. Deixa eu ver. O Rengoku tá melhor que o Muzan. É? Pelo que eu tô vendo aqui. Pode dar o upgrade aí que eu tô colocando cura aqui. Então, tá. Eu dei o segundo upgrade nele. Agora eu acho que eu vou ter que farmar um pouquinho mais de dinheiro das tiazinhas. Então, é. A gente... É, mano, farm a tiazinha no máximo primeiro. É a primeira que você tem que farmar no máximo. O Rengoku e o Muzan segura muito. Muito fácil aqui. Que boa, né? Principalmente do início. Sim, sim. Uma dica que o show me passou aqui, que eu vi na prova. Gente, não coloquem as tiazinhas de dinheiro, assim, num lugar onde os bichos podem atacar. Ó, botei aqui bem recuado. Sim, coloca bem no meião, assim. Pode colocar no meião, assim, que os caras não pegam. Opa, bastante a cura aqui, até o máximo. Então, dá pra colocar três curas aqui. Você tem... Ah, você não tem a Tamio, né? Não, tem. É fácil de pegar duas estrelas. Ah, então GG. Tem a outra menina ali. Seria bom porque ajuda, né? Ajuda muito, mano. Os bonecos não morrem, né? Se você deixar ela curando. Aqui no começo vai ser muito fácil. Ah, tem um probleminha também de personagem cinco estrelas, que a gente só consegue colocar um. Entendi. Então, agora vamos fazer umas barreirinhas aqui, ó. Então, ó, o Rengoku quatro estrelas, cara. Rengoku quatro estrelas, ele chega a ser mais rápido no último upgrade. do que o cinco. Tipo, 0.5 segundos. 0.05 segundos, tá ligado? Só que o dano é 100 a menos. Então, quer dizer, mas o Goku cinco estrelas lá ainda compensa mais, né? E o ataque especial do Rengoku, né? O nome dele tá Rengoku. É um pouco diferente. Então, quer dizer, mano, os personagens de quatro estrelas não tem muita desvantagem aqui. Então, é um jogo muito balanceado. Tipo, a diferença é no ataque especial, geralmente, entendeu, mano? É muito bom, velho. É um jogo muito interessante. E tem uma vantagem dos personagens de quatro estrelas, você consegue colocar dois. Então, às vezes, a gente pensa, será, mano? Às vezes, um personagem de quatro estrelas compensa mais, mano? Do que os cinco, porque o cinco é realmente bem caro. Ó, 4.060 dá mais um upgrade. Agora eu falo pra você, mano. O cara da respiração da lua é muito OP, velho. Muito OP. Ó, eu vou colocar ele aqui pra você ver, ó. Olha o bonitão aí, ó. Caramba. Olha que lindo, cara. Olha o ataque especial dele, o quanto de dano dá. Nossa, 1.500. 2.500. E olha o dano final do Respiração da Lua comparado com os outros. O cooldown é um pouco mais alto, né? Mas se você for comparar com os outros, ele tem mais dano. É, não. Ele tem muito dano, muito, mano. Nossa, já tá começando a ficar bem complicado aqui, cara. Tá, tá ficando ossada já. Deixa eu botar aqui. Pode spamar, pode spamar o personagem. Ah, eu tenho que começar a colocar o Tomioka, mano. O Tomioka que faz a boa aqui. Só que tá demorando pra ter grana, cara. Será que é... É engraçado que é Infinity Mod, mas tem 60 waves. Sim. Não faz sentido isso. Eu acho que é porque tá no início do jogo, né? Mas, tipo, se no início já é desse jeito aqui. Olha os gráficos, mano. E olha que a gente... Mano, e olha que a gente tá muito bem aqui, cara. Tipo, tá muito bem de personagem. Olha, é bonito esse jogo demais, mano. Vamos ver esse 4-estrela aqui. Ah, esse 4-estrela, ele não tem ataque básico. Ele só tem ataque especial. Olha que interessante. Mas é AOI, cara. Interessante, cara. Cada 2 segundos, 150 de dano. Cadê o range? Nossa, o range dele é bem grande. Nossa, ele é muito útil, cara. Esse personagem... Esse Oni aqui branco, velho. Que é o novo. Cara, ele é muito útil, cara. Que você nem tolha nem ligado. Ó, clica nele pra você ver o branco. Branco? É. Olha o tamanho do range dele. Ah, eu já peguei level 12 aqui nessa Infinity. Então, mano. Eu já tô 23. É, você já vai upando dentro do... Você vai upando dentro do jogo. É muito da hora. E o negócio vai ficando agitado, cara. Vai, tá ficando aqui, ó. Nossa, e cara, fala a verdade. Muito divertido, né, mano? É, é da hora. Pô, e jogar junto é melhor ainda. Melhor. Então, ó. Fica a dica aí pra galera entrar aí no Discord showzinho. E lá vai ter gente que vai estar jogando esse jogo aí, gente. Beleza, acho que ó, tá vendo? Esse tava mais difícil, agora estabilizou. Aham. O Tommy Ocalino meio protegendo, a cura. Se tivesse mais uma cura sua, ficava mais fácil ainda, né? Mas aí você tem que ir atrás depois. Ah, caramba. Ó, os equipamentos que dropa, eles têm status específicos. Tem um que dá health bust. Tem um que dá armadura, tem um que dá dano. Tem tipo uma capa, né? É tipo uma capa que dá defesa. É. É legal pros tanques. Tem tipo um yin yang, né? Sim, sim, sim. Um verdinho aqui. Veio uma capa e veio o verdinho do yin yang. Pô, tenta botar as capinhas de health bust na menininha que cura, mano. De repente ela cura mais ainda. Será? Testa, testa. Não, health bust é pra aumentar a própria vida. Deixa eu ver aqui. A Regeneration 4, será? Esse Regeneration 4. Não, acho que o Regeneration é pro próprio boneco. É o próprio boneco que regenera 4 a mais de vida. Agora tá começando a aparecer bastante máscara de demônio. Nossa, ó o boss, ó o boss. Ó os boss. Chegando vários boss agora. Tá. Nossa, mano. Aquele boss lá dos primeiros capítulos. Sim, sim, sim. Que engoliu as crianças. Nossa, tá sendo engolido pelos caras. Praticamente não desce a vida dos caras, ó. Nossa, mano. E uma cacetada de boss. É tipo pra te derrubar na Wave 30 mesmo. Saca? Sim, 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 mano. Só tô matando as tiazinhas do dinheiro ali. Bom que distrai eles um pouquinho. Aí não vem tudo de uma vez. Meu Deus, o cara tá matando minhas tiazinhas, véi. Sai fora. Aham. Deixa eu colocar minhas tiazinhas em outra posição aqui, pelo amor de Deus. Respeita a tiazinha. Não, e pior que ele tá sofrendo pra matar a tiazinha. Ó a cota. A tiazinha é forte da desgrama, véi. A tiazinha tanca pra caramba. O range desse boss é grande, mano. Ele pega a tiazinha, velho. Deixa ele aí na tiazinha. Deixa segurando aí. Fazer uns três estrelas, mano. Porque cinco estrelas... Uns quatro estrelas, desculpa. Porque cinco estrelas você só consegue botar um. Não, então. Então não dá pra buildar full cinco estrelas. Pra tancar os bonecos não dá, não. Esses aqui é bom de suportezão aqui mesmo. Só atacando os strong. E parece que ele causa algum efeito aqui nos caras. Tá mais carinho. O Rengoku caiu. Outro Rengoku do outro lado caiu também. Caiu. A inspiração da lua caiu. Vixi. Nossa, era esse. Caraca, mano. Caraca, eu não tô mais conseguindo, mano. Nem eu. Tá caindo todo mundo. Nossa senhora. Vou colocar mais pra trás agora. Caiu o Tomioka. Ai, tá caindo todo mundo, mano. Nossa, tá caindo tudo, mano. GG. E agora... Agora foi GG. Já foi. Já foi. Nossa, mano. Que foi isso? Foi do nada, mano. Só caiu todo mundo, velho. O EV55, então. Caramba, o EV56. Então foi isso, galera. O EV56, talvez... Não sei o que faltou aí, mano. Talvez faltou algum suporte. Talvez uma cura a mais ali, né? Talvez alguma coisa do tipo assim. Não sei se foi a cura. Acho que a cura não. Acho que nem dava tempo ali, né? Não dava. Tinha que ter um suporte, deixar imune. Alguma coisa do tipo. Opa, agora dá pra tentar girar o Rengoku aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue. Tem 10 giros. Vou colocar no auto skip aqui pra ficar mais rápido. Opa, vamos ver. Nada de Rengoku. Dá pra colocar pra esquipar tudo. Rengoku, nada de Rengoku, cara. Que tristeza, cara. Nada, nada. Gastei tudo. Nada de Rengoku, mas tá bom. Level 34. Dá pra equipar mais um aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui no... Level 24. Olha os caras. Os caras já identificaram isso. Pô, a tiazinha acho que tá na loja. Não tá no... Ah, uma estrela só. Meu Deus. Tá fazendo que nem o... A tiazinha é uma estrela. Gostei muito dessa loja aqui. Tem várias tiazinhas aqui. Dá pra fazer um 4 estrelas. Vamos ver quem vem. Rengoku de novo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, mano. Chegamos bem longe agora. Level 34. Agora tem mais um espaço aqui. Se você entrar, eu tenho que upar mais um pouquinho pra chegar pra liberar o último espaço também. E é isso, mano. Deixa o like. Vamos lá. Muito obrigado e até a próxima.